Olá pessoal, sou Poliana Fabrini, apresentadora do sarau literário Diáspora e Memórias Negras, episódio Islã. Esse projeto faz parte do Festival de Culturas Populares, Cultura na Comunidade, e conta com patrocínio oficial do Sistema Martins e do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, PEMIC, da Secretaria de Cultura e Turismo de Uberlândia. A literatura pode e deve ser pensada além da forma tradicional que estamos habituados a padronizá-la. Falar sobre a linguagem literária é estreitar nexos com as várias expressões artísticas que contribuem com a criticidade e fomentam a imaginação. O Islã é um desses meios que contribuem efetivamente com o universo da fala, da escrita e da leitura. Para compreendermos um pouco mais desse universo cultural, convidamos a slammer e poeta Mel Duarte. Mel Duarte é a escritora, referência nacional do Islã, uma comunicadora revolucionária do cotidiano que acredita nas palavras como ferramenta de transformação social. Estabelecemos um bate-papo com a autora realizando algumas perguntas para aprofundar nosso debate. Mel, conta para a gente. O Islã é também uma categoria literária pouco difundida em espaços tradicionais. Primeiramente, você poderia nos explicar o que é o Islã? Quais são suas regras gerais? Quantos grupos existem hoje no Brasil? Então, para explicar um pouquinho o que é o Islã, o Islã é uma batalha de poesia falada que começou na década de 80 em Chicago e chegou aqui no Brasil por volta de 2008 pelas mãos da Roberta Estrela Dalva, que é uma poeta, MC, atriz maravilhosa, junto com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que também é um grupo de teatro. E aí eles resolveram criar o Zap Islã, que é o primeiro Islã que a gente tem aqui no Brasil. O Islã, ele segue regras básicas, que são, você tem três minutos para falar o seu poema, são poemas próprios, ou seja, você mesmo tem que ter escrito, não pode ser poema de outras pessoas, então é autorrepresentativo. Três minutos, poemas próprios, não pode usar nenhum tipo de inventária, acompanhamento musical, é só poeta, poeta e a voz, a performance. E aí os jurados são escolhidos na hora, porque a grande sacada do Islã é justamente essa competição, esse jogo. Então as pessoas podem se inscrever para participar e os jurados são escolhidos na hora, as pessoas que estão ali na plateia. Logo, não precisa ser nenhum crítico literário, não precisa ter nenhum conhecimento, embaseamento muito profundo sobre poesia, é só gostar, né? Está ali com o coração aberto para ouvir todo mundo que for se apresentar. E aí são dadas cinco notas, essas notas são de zero a dez, e aí elas caem, a maior e a menor caem, fica uma média ali, de três notas. E assim vai rolando as eliminatórias. São três eliminatórias normalmente, e aí quem passar por todas ganha aquele Islã. É assim que acontecem as regras do Islã. Mas aqui no Brasil, como a gente é muito criativo, existem vários Islãs que mudaram um pouco suas regras, que mudaram um pouco o jeito de fazer para a brincadeira ficar mais divertida. Tem Islã que é de até dez segundos, tem Islã que é de até um minuto. Aí chegou aqui, a gente abrasileirou e fez também as nossas versões. E hoje, por conta da pandemia, muitos Islãs acabaram tendo que parar por um tempo. Mas até onde eu sabia, pelo menos em São Paulo, a gente já tinha pelo menos cem comunidades de Islã. Se a gente for pensar no Brasil, a gente tem pelo menos uma comunidade em cada estado. Pelo menos. Tem estado que tem muito mais, como São Paulo. Rio de Janeiro tem bastante também. Então, a gente tem uma gama de muita gente produzindo Islã. Infelizmente, a pandemia acabou vindo dando uma segurada, porque o Islã acontece enormemente na rua, nas praças, em locais públicos. Mas agora eu sei que essa movimentação já está voltando. Então, acredito que alguns Islãs que ficaram parados também estão retornando. E quem quiser acompanhar, saber um pouco mais do Islã, tem a página do Zap Islã, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que eles estão sempre atualizando com todas as competições, tudo o que está acontecendo, com a Copa do Mundo, do Islã. Então, é só ficar atento que nas redes tem todas as informações. E como essa linguagem entrou na sua trajetória? O Islã entrou na minha vida, porque, na verdade, eu sou cria do Saraus. E conforme eu estava lá, me apresentando no Saraus, ouvi falar sobre o Islã. E quando eu chego no Islã, no Zap, eu percebo ali uma outra plataforma onde as pessoas podiam conhecer o meu trabalho. Porque até então eu estava frequentando muito o Saraus, mas eu sentia que é aquilo, você vai ficando acomodado também. E o Islã veio para também desacomodar muitos poetas, para colocar a gente à prova, para fazer a gente ter esse lugar de, então, tem que pensar um tempo, tem que pensar três textos, tem que trabalhar para isso. Então, o Islã foi muito bacana também para ajudar a gente a se movimentar, a se testar, a se desafiar. E aí, quando eu descobri esse espaço, eu falei, bom, onde a minha palavra couber, eu quero estar com ela. Então, eu comecei a frequentar todos os Islãs que começaram a aparecer. Porque logo em seguida veio o Islã da Guilhermina, que é o segundo Islã que a gente tem aqui no Brasil. E aí, conforme foram pipocando, eu virei ratinha de Islã e fui frequentando todos que eu encontrava aqui em São Paulo. E fazer parte dessa rede, dessa comunidade que é o Islã, foi muito fortalecedor para a minha carreira. Eu não imaginava o quanto eu ia acabar me descobrindo no lugar de entender a minha poesia não só para o sarau, não só para esse lugar de experimentação. Ela podia ser, de fato, o meu trabalho, que eu poderia introduzir o Spoken Word como uma forma de atuar com tudo que eu fizesse. Então, eu absorvi muito, aprendi muito no Islã. Hoje, já no Batalho, entreguei a toalha, mas eu estou ali, organizando, tentando ajudar. Eu fiz parte do Islã das Minas SP. O Islã das Minas segue, mas durante quatro anos eu fiquei na organização. Mas é isso, eu gosto muito de ir me testando. Então, eu experimento espaços, fico nele enquanto eu entendo que eu estou cabendo ali, depois eu quero ocupar outros. Eu acho que o bom da palavra é isso. Ela é flexível, então a gente pode se experimentar e ir ocupando diversos lugares onde ela possa caber. Mas o Islã, de fato, foi uma porta de entrada para eu me reconhecer como uma profissional da palavra. Como você enxerga a proximidade do Islã com os outros eixos culturais, como literatura, teatro, música? Dentro do Islã, são misturadas, várias formas de arte. Se você for parar para pensar, o Islã tem muito do stand-up, porque é só a performance, a voz ali e você segurando uma plateia. E ao mesmo tempo, quando chega aqui, por exemplo, no Brasil, vem muito da galera do teatro. Então, quando eu comecei no Islã, eu ficava até assustada, porque eu falava, meu Deus, eram só atores e atrizes que estavam ali interpretando. E eu pensava, como chegar nesse lugar? É diferente. Então, o legal do Islã é que é isso. ele também te provoca a pensar a sua arte de uma outra forma. E mistura tudo. E para quem gosta, para quem está ali se experimentando, é super divertido. Porque por mais que ele ainda tenha esse formato, tenha essa questão das regras, dentro disso você consegue criar várias coisas. Conforme você vai adentrando o Islã, conforme você vai assistindo, assistindo, você vai vendo como as pessoas, como os artistas, poetas, conseguem transformar aquele espaço em diversas formas. E isso é muito legal. Isso também fez com que eu me aproximasse mais da galera do teatro, fez com que eu me aproximasse mais de rappers, fez com que eu me aproximasse de várias outras frentes, para eu entender também como me colocar, como colocar a minha palavra ali. Então, mistura muita coisa. Eu acho isso incrível. E Mel, como se deu esse start da escritora? Eu comecei a escrever muito nova. Reconheci a poesia muito nova, na verdade. Ela entrou na minha vida quando eu tinha oito anos. E dali eu fui entendendo que era algo divertido, porque eu podia usar a minha criatividade, só precisava de um papel, uma caneta. E comecei a produzir ali os meus textos. Eu acredito que eu me encantei pela poesia, pela forma como as palavras podiam brincar. A primeira vez que eu li um poema, eu achei divertido. Então, eu falei, nossa, as palavras têm ritmo. Isso é muito legal. E não necessariamente eu preciso de um acompanhamento musical. Eu sempre fui muito vidrada em música, cresci ouvindo muita música, mas quando eu entendi que eu podia escrever sem uma melodia também, e que aquilo por si só podia se tornar uma melodia, eu falei, nossa, isso é muito legal. E comecei ali nas minhas viagens. Eu acho que a escrita entrou na minha vida de uma forma muito despretensiosa, muito divertida. Era uma brincadeira para mim escrever, né? Caçar a palavra, procurar palavras diferentes, até eu começar a ler mais, a entender todo o movimento literário que existia, e a me questionar também por que não existiam pessoas vivas que escreviam. Aí, conforme eu vou crescendo, eu vou tendo um outro olhar para a poesia, que é o olhar que a escola apresenta, que é o olhar que a sociedade apresenta, que é um olhar distante, que é um olhar que não é palpável. E aí eu ficava muito confusa, porque eu gostava daquilo, mas ninguém me apresentava aquilo como uma possibilidade, ninguém dizia que existia ainda essa profissão, parecia que ser poeta, era algo assim que aconteceu muito tempo atrás. Então, conforme eu fui me aventurando na palavra, na escrita, eu fui também tendo que encontrar espaços, porque eles não estavam ali, eles não eram acessíveis. Até que eu conheço o Saraus, né? Então, quando eu conheço o Saraus, quando eu vou, começo a frequentar não só a minha quebrada, mas outras quebradas que estão acontecendo no movimento literário, isso faz com que a minha cabeça, sim, dê um boom nas minhas ideias, e a partir dali eu começo a entender que tem pessoas que pensam igual a mim, que escrevem coisas próximas do que eu escrevo, aí eu começo a entender que existe uma poesia que faz sentido, que é próxima da minha realidade, e que ela só não é falada, ela só não é divulgada, mas que ela está acontecendo, tem gente viva produzindo, e aí a partir dali eu entendo que é um lugar que eu me sinto confortável de estar. Mas demorou para eu entender que era um espaço, um espaço de trabalho, que poderia ser, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que gostam de escrever. Sim, a gente pode galgar um lugar de poeta, de escritor, de escritor, eu acho isso muito importante, porque não apresenta essa possibilidade, principalmente para a negritude, então é muito importante que hoje a gente entenda que a gente pode, deve ocupar esse espaço, até porque já contaram muito a nossa história, então que importante é que a gente possa contar a nossa história através do nosso ponto de vista, da nossa maneira, com a nossa linguagem. Ser escritora não é tarefa fácil. Você percebe o Islã como uma alternativa para democratizar a literatura no Brasil? O que ainda precisa ser feito, Mel? Com certeza o Islã é uma grande plataforma para democratizar a literatura, a leitura, a escrita, porque eu percebi muito, assim, de ao ver a galera nova adentrando o Islã, querendo ganhar, querendo batalhar, essa galera precisou começar a ter referência, precisou começar a ler, precisou começar a entender de todo esse movimento. É o que eu falo, assim, é muito importante que a gente apresente autores vivos, contemporâneos, para a juventude se sentir, se sentir fazendo parte daquilo, entender que faz sentido, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de quem trilhou esse caminho até aqui, de quem fez com que a gente pudesse hoje ocupar esse espaço. Então, eu percebo que o Islã fez com que muita gente acordasse para a literatura mesmo, assim, então vou começar a comprar livro, vou começar a ler, para eu poder ter vocabulário, para eu poder ter referência no que eu estou falando. Então, é uma outra maneira de chegar principalmente no jovem, que às vezes está muito, assim, distanciado da leitura por várias questões, e apresentar ela como uma coisa que pode ser agradável, que pode ser divertido. Às vezes, começando com próprios livros da galera que lança do Islã, eu percebi que isso fez com que uma juventude se aproximasse um pouco mais da leitura, eu acho isso muito importante, porque é uma coisa que eu sempre bato muito a tecla, assim, quando eu vou em escola, quando eu vejo a galera muito entendendo esse movimento, mas achando que é que é coisa de celebridade, assim, falo, gente, ó, não é assim que funciona. O Islã é uma plataforma muito bacana, mas para você durar ali, para você, né, representar, você tem que ter referência, você tem que saber o que você fala, você tem que entender que existe uma grande responsabilidade que a gente carrega com a palavra. Quando a gente está se comunicando com o outro, o que a gente quer falar, de que forma a gente quer chegar no outro, assim, é aproveitar esse momento para também educar, para também, né, trazer conhecimento. Então, por favor, aproveita aí o momento que você tem o microfone na mão para falar coisas importantes, que valem a pena. Porque hoje em dia, nesse país, a gente tem, muita gente tem espaço de fala que não deveria ocupá-lo. Então, assim, né, vamos aprender a ocupar esse espaço de um jeito que ele seja, que traga uma mudança efetiva, sabe? Eu acho isso muito importante, porque as palavras, elas têm uma força de transformação que é incrível, assim. E quando a gente despertar para isso, de fato, a gente vai perceber que a gente está com o poder na mão. É só a gente começar a colocar isso na prática, né, e ensinar a nossa juventude a se comunicar da forma correta para que sejam compreendidos. Chega de não sermos compreendidos, porque a gente está falando há muito tempo. E tem muita gente que ainda nega nos ouvir. Mas, assim, quando você começa a escutar, você vai perceber que tem muita gente, há muito tempo, construindo uma narrativa super importante. Então, é importante ter responsabilidade com o que se fala, como se fala e para quem se fala. A negritude é um elemento comum em suas escrevivências. Mas quais são as suas inspirações para essa escrita? Primeiro, é tudo o que me abarca. Eu acho que não tem como falar, escrever, nesse momento, e não falar sobre o momento que eu vivo, sobre as minhas inquietações, as coisas que me tomam, né, diante dessa sociedade. E, obviamente, como mulher negra, também trazer esse olhar do que eu sinto, de como eu vejo que as minhas outras iguais sentem. Isso para mim é muito importante. Quando eu comecei a frequentar os saraus, uma pessoa que eu encontrei que para mim, assim, foi de grande valia foi a Elisandra Souza, porque ao vê-la ali no sarau declamando, fez muito sentido. toda a falta que eu tinha até então de referências, assim, né, e a partir dali também um mundo se abriu para mim quando eu conheço Cadernos Negros, quando eu começo a conhecer a escrita do CUT, da Sueli Carneiro, quando eu começo a ver Miriam Alves, que são pessoas mais velhas, que já tinham uma história, uma trajetória, toda uma movimentação acontecendo, e para mim era muita novidade, assim, eles já estavam fazendo isso há muito tempo, mas foi a partir dali que eu começo a ter essas referências. E aí eu vou me envolvendo também com as mulheres que eu começo a conhecer, né, que fazem parte ali da minha vida. E hoje, assim, para mim são grandes referências, Lucio Ribeiro, Riane Leão, Elisandra Souza, que é uma querida, Elisa Lucinda. Eu comecei a perceber o quanto eu tinha pessoas muito próximas a mim também que estavam me escrevendo e que tinham um trabalho maravilhoso. Quando eu conheço Carolina Maria de Jesus, muitas coisas também as quais eu tinha uma inquietação começaram a ser respondidas. Quando eu conheço Conceição Evaristo, daí eu vou para um outro patamar de lugar de escrita e de forma de se comunicar com o mundo que é, assim, excepcional. E aí você vai vendo o quanto a gente tem muitas mulheres que já estão escrevendo, fazendo parte da nossa trajetória, mas que demorou para a gente ter acesso, né? Hoje eu agradeço que a internet faça com que esse acesso aconteça de uma forma mais rápido. e dessa forma muitas meninas também conhecem o meu trabalho. Mas eu demorei muito para ter essas referências, assim, e hoje poder não só conhecê-las, né? Mas é caminhar com elas, é encontrar com elas em eventos, é ter um livro com uma dedicatória delas. Isso para mim é super importante e faz todo sentido, porque foi algo que eu nem sonhei que pudesse acontecer e acontece. Então, acho que é muito importante também elevar o nome das que estão aqui agora, das que fazem esse momento ser tão importante para nós, assim. Poderia dar uma palhinha de um dos seus versos, né? Que transmita um recado para a juventude negra? Fazer um poema chamado De Qual Lado Você Luta? Que eu acho que fala muito também sobre todo esse movimento, tudo que a gente está passando. E é um poema que tem me acompanhado bastante, assim, nos últimos tempos. É mais do que fazer barulho e vir retomar o que é nosso por direito. Por eles continuávamos mudos, quem dirá fazer história, ter livro feito? Entenda que descendemos de África e temos como legado ressaltar a diáspora de um povo oprimido. Queremos mais do que reparação histórica ver os nossos em evidência e isso não é um pedido. Pois não é de hoje que calo meu grito, abalo meus instintos ambos pela dor. Por ter nos olhos esse brilho, essa herança bem quista do gênis de meu bisavô. Não é só pela preta cotista, a casa própria da diarista ou qualquer outra conquista dos que fazem parte da história de uma terra que você usurpou. É ver o espaço ocupado, a mulher preta pobre no doutorado retomando o seu legado sem dizer sim, senhor. Nos querem supérfluas, apáticas, sem senso crítico. Nos moldam em estéticas, inépsias, estratégia sática orquestrada por cínicos. Eu rejeito teus dogmas e mantenho a perspicácia no meu raciocínio e ainda observo bem atentos que compactuam com a tua lógica ilícita de extermínio. Senhores em seus altares, disputando egos maiores, supremos palácios planaltos para que possam se sentir superiores. Influentes na arte da intolerância, não sei como se cria tanta mente ambiciosa tolhendo anciã sabedoria. Nos oferecem uma mídia bastada, interessada apenas na morte, mas não em quem mata. Como será que um corpo suporta tanta violência inescrupulosa? Como é possível dormir com as vozes em minha cabeça de tantas irmãs mortas? Nossas almas pedem por socorro e ninguém nota. Eu, só peço ao Iá que me guia, mantenha-me longe dos senhores fardados do mato e sua milícia. Me diz, o que te assusta? A farda, a gravata ou a luta? Perceba que nessa disputa conheço o teu caráter pelos heróis que cultua. Fale da sua obra que será disponibilizada nas bibliotecas municipais da cidade de Berlândia, né? O que o leitor pode esperar delas? O que vai ser compartilhado com a galera por aí é o meu livro Coméia, Poemas Reunidos. Esse livro tá fresquinho, saiu esse ano, foi lançado em 2021. E o que eu posso dizer do Coméia é que é um livro muito especial porque ele é um livro comemoração. Eu comecei a perceber que eu tinha muitos poemas que ficaram... Por trabalhar a coralidade, a gente acaba ficando muito, às vezes, numa nuvem. A nossa voz tá por ali, mas às vezes o que a gente escreve não tá registrado. por mais que eu já tenha tido dois livros, só que foram livros com poucas tiragens e eles acabaram. Então, eu resolvi fazer o Coméia pra todo mundo que gosta do meu trabalho e ainda não tinha conseguido ter ele em mãos. O Coméia traz o meu primeiro livro, que é o Fragmentes Dispersos, lançado em 2013. O Negra Nua Crua, lançado em 2016. Poemas inéditos e outros poemas, como que eu falei aqui, que foram poemas que eu soltei no mundão e não registrei num livro meu. Então, pra quem quer conhecer a minha obra, pra aprofundar o Coméia, são meus poemas reunidos de 2012 a 2020. Então, assim, é um livro super especial. Ele tem o prefácio da Elisandra Souza e também carrega alguns dizeres da Riane Leão, do Emicida e da Preta Ferreira, que eu convidei pra colocar um depoimento, né, a partir do meu trabalho, que também são três pessoas que me ajudaram muito e me ajudam muito nessa caminhada. E é isso, pra quem quiser conhecer, o livro vai estar aí disponível. e se não chegar ainda e falar, ah, não, eu quero um só pra mim, tem como comprar diretamente comigo no meu site, entra lá, meldoartepoesia.com.br, que o livro ainda vai autografado pra vocês, bem bonito, bem especial. São tantas problematizações fundamentais para ampliarmos a literatura com a relação racial e social, processos que nos permitem ver outras formas de abordarmos temas tão diversos. Para elucidarmos essa linguagem, assistiremos agora a uma performance poética de Islã, de autoria da artista Nicole Kate Reginaldo. Graduanda de Artes Visuais da UFO, atuou como poetisa e islammer nos festivais Aya e Zureta em Uberlândia, nas batalhas do Islã Abaeté e também é vice-campeã do Islã Triângulo Competição. Com a apresentação denominada Matriarcas, ela abordará a experiência imersa nas raízes ancestrais adormecidas em nosso imaginário. Partindo do pressuposto de que a ancestralidade é o futuro e a necessidade de autocentrar os pensamentos na Terra-mãe e na nossa Mãe África, trará conceitos da filosofia africana como matrigestar, acessando nossas memórias ancestrais e ressoando através da oralidade. E aí, eu vim pedir para que você feche seus olhos. Feche-os. Eu ouço passos. Você consegue ouvir? Passos do passado ou aves do futuro? Quem somos? Mulher? Não uma única mulher. Mulheres. Quando eu abro a boca, eu falo por muitas. Quem vive aí por trás da sua voz? Margarida Divina Florinda, Conceição Maria, Madalena Guerreira. Fui Tereza de segunda a sexta. Se vier nesse sábado, traz o pandeiro, por favor, que é pra eu dançar, sim, senhor. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. São elas, as mulheres da nossa África futurista. São elas, as mulheres que pariram o mundo. As algemas intelectuais infames estão em chamas do nosso pensamento. Há uma névoa cinza esbranquiçada no meu céu azul celeste. As mentiras sobem pelos meus pés como uma trepadeira que se agarra nas madeiras. Sempre é potência, mas isso é sobre a potência. Concebir através do ventre sagrado de nossas anciãs. Isso aqui não é joguinho de detetive, não, senhor. Não é querendo achar culpado, meu amor. Eu quero é saber quem foi que escondeu. Quem foi? Eu quero saber quem roubou o meu amor. Quem? Cadê eu nessas páginas que você folheia com tanta atenção? Se meu coração é vagabundo, esse samba é presente para os meus pés. Minha língua treme ao gritar que África Mãe é necessário, Ubuntu é necessário, a travessia é necessário pular para fora desse ocidente. Eu quero que você honre suas raízes, oniscientes e com toda certeza onipresentes. Elas estão mortas para uns, mas vivas para nós. Nós somos início, meio e início. Não podemos ser fim. Então, mulher, olhe para a frente, avante e se ame. Carregamos a África no vento e somos um futuro potente. O passado é uma lembrança ruim, então não se perca assim. O cosmos já nos ensinou tanto. não somos a história que contaram de nós. Nós somos as histórias que escrevemos para nós. Nosso coração pulsa e é através dele que nos comunicamos. Então fale por mim, por elas, por nossas mães, dona de nossas cabeças, lares, pilares, dessa família africana que vive aí dentro de ti. Abrace tua natureza física e espiritual. Venha honrar essa cor, venha gritar sua história enquanto seres físicos e espirituais. Nós gritamos em alto e bom tom, África mãe é necessário. se as rotas convencionais ainda não te levaram ao centro, pode deixar que nossa mãe vai se encarregar de desenhar e trilhar África em vossas cabeças. Com o jogo de palavras rico em ritmo, rimas, críticas sociais, entendemos a importância do Islã em específico para estimular a juventude no processo literário, seja na busca de referências, no partilhar de uma vivência similar ou na compreensão que atravessa conexões consigo e com os outros. Um caminho ímpar de uma literatura mais próxima da juventude. Eu sou Poliana Fabrini, esse foi o Sarau Literário Diásporas e Memórias Negras Episódio Islã e convido todas e todos a assistirem os outros episódios disponíveis nas plataformas digitais. Obrigada por acompanharem o projeto e até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto